Eu acho que isso, essa aceitação, ser mais generoso consigo mesmo, nessas diferentes situações no dia a dia, eu acho algo muito importante mesmo, é desenvolver esse algo próprio. E o curioso disso, né, eu tenho o meu mestre que faz massagem arvédica aqui em São Paulo, ele falou uma coisa pra mim muito sábia, né, onde ele já não bebe já, sei lá, 40 anos, ele era diretor do Banco Central, e hoje em dia ele se dedica inteiramente à massagem arvédica. E ele falou assim, que ele foi pra Nova York, ano passado, e na volta, passou lá no free shop e pediram pra ele comprar lá um uísque, um vinho, e ele falou, ai, que eu tava comprando. Ele percebeu que a hora que viu o vinho, né, viu o uísque no carrinho dele, ele percebeu que dentro dele tinha uma parte dele que ainda gostava disso. Ele falou, nossa, eu ainda gosto disso, mas agora eu escolho que isso não entra mais no meu corpo. Então, do mesmo jeito, se você é vegetariano, né, vem um pedaço de carne, e você fica salivando e você tem vontade daquilo, só o fato de você aceitar que tá com vontade daquele, entender aquela energia dentro de você, já vai fazer aquela vontade sair na hora. É impressionante, cara. É muito louco isso, é uma crise, ao invés de você ficar lutando com aquele pensamento de, tipo, eu não posso, meus princípios, só de você aceitar que aquele pedaço de carne tá passando por você, e aí você tá salivando, você tem vontade, aquilo automaticamente já te coloca num outro estado mental e que te permite possibilidades de escolher não comer aquilo. É impressionante. Isso é muito forte. É a questão de dar luz. É a questão de dar luz. É a questão de uma mulher. Dá luz pra... Você tá com a sua mulher, eu tenho uma mulher, passa uma mulher na rua, às vezes você fica interessado, você olha pra mulher com outros olhos e fala, nossa, né, mas é só o fato de você aceitar que você tem atração pra aquela mulher e falar, não, isso não impede, ou não inviabiliza o amor pela minha mulher, pelo contrário, né, você simplesmente observa aquela energia feminina de uma maneira diferente, você se permite apreciar aquilo, pronto, o desejo acabou. Você começa, você volta pro seu centro, você volta pros seus princípios, você volta pra aqui e é importante pra você o que vai fazer sentido a longo prazo, né, na hora, é impressionante.